Antes mesmo de começar a falar, as pessoas já se comunicam por meio dos gestos. Alguns estudos científicos apontam que os bebês são capazes de se comunicar por sinais com bastante facilidade. Mas para uma parcela da população, a linguagem de sinais é um meio de comunicação bastante importante. Viviane é professora de Libras. Começou a estudar a linguagem de sinais por curiosidade e hoje auxilia crianças na alfabetização. É uma escola de ouvintes, uma escola comum de ouvintes, então eu trabalho com a inclusão. Então não sou intérprete da professora. A gente tenta, eu com a professora, ajudar os alunos a aprender Libras e o português. Porque é uma escola de ouvintes aqui. Então o português em primeiro e depois Libras. Mas geralmente em uma escola surda é o contrário. Viviane já teve contato com bebês que aprenderam a linguagem de sinais. Ela explica que antes da fala, o gestual é bastante natural. É uma coisa natural, né? Quando a criança nasce surda, é estimular o gestual dela. Mas geralmente quando a criança nasce surda com pais ouvintes, isso é mais tardio. Já quando, ao contrário, quando uma criança é ouvinte com pais surdos, logo sete, oito meses ela já começa a aprender a língua de sinais. Desde 2002, Libras é considerada a segunda língua oficial do Brasil. Mesmo diante deste reconhecimento, a linguagem não é comum no país. No entanto, saber Libras faria diferença na relação entre as pessoas. Sim, para ter uma inclusão, para ser interessante para todos, na verdade. Porque tem uma comunidade surda que é grande, tem muitos municípios que tem escola para surdos. E isso é muito importante para a inclusão, para o trabalho, para tudo, na verdade. Para a convivência de todos.